Hoje eu queria ser Iria ser o segurança na boate Pra falar ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Iria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecendo a bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Queria ser o segurança na boate Pra falar ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Iria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecendo a bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecendo a bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça 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 Cadê seu namorado, moça